Porque dançar a dois é muito bom! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Hoje eu te abraço, quando eu estava lá no fim, Está paritando, se te importa nem que eu deixo Que carinho tem gostado, que torna-se a tua vontade E se tu uma vez que me investe Que cresçou no encargo, no meu sentimento Basta milhas vezes que te afogam Que sanguenta mais, tudo que é mentira Consigida a hora de falar Para, para, que sanguenta mais Vivi na incerteza de nossa relação Para, para, que sanguenta mais Tudo estou aqui, vou combinar a minha coração Está paritando, só sempre que desculpa Para, para, que sanguenta mais Para, para, que sanguenta mais Para, para, que sanguenta mais Para, que sanguenta mais Que sanguenta mais Incisei as minhas ruas Naima de todos um time Para, que sanguenta mais Vai ser o cheiro do mar Minha beleza, minha sensação Ele só você não vê E eu já não sei o que é E na minha mente já Contou também Todo o sentizado E na minha mente já E na minha mente já Porque dançar a dois É muito bom É muito bom É muito bom